Baram! Bararam! 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 A lei de 6.938 barra 81, sua vez, define o definido de artigo 3º, inciso 1, que o meio ambiente é o conjunto de condições, leis e influências, alterações e interações de ordem física, química e biológica, que permite a briga e rege a vida em todas suas formas. O direito ao meio ambiente é pressuposto do exercício lógico dos demais direitos fundamentais do homem, em vez que em sendo o direito à vida o objeto do direito ambiental, somente aqueles que possuírem a vida e ainda mais, mas ainda a vida com qualidade e saúde terão condições de exercitarem os demais direitos humanos, neste compreendido direitos sociais da personalidade política do seu ser humano. No artigo 225, todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem uso comum do povo e essencial a saça de qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à colitividade, o dever em defendê-lo e preservá-lo para presentes e futuras gerações. com aspectos integrantes e sociável ao meio ambiente geral, o meio ambiente do trabalho caracteriza-se que como um direito... A lei 6.938.81 por sua vez define em seu artigo 3º, inciso 1, que o meio ambiente é o conjunto de condições e leis influências, alterações e interações de ordem física, química e biológica que permite a briga e rege a vida de todas as formas. O direito ao meio ambiente é um pressuposto do exercício lógico dos demais direitos fundamentais do homem Viz que, em sendo o direito à vida objeto do direito ambiental, somente aqueles que possuem a vida E mais ainda, a vida com qualidade, terão condições de exercitar os demais direitos humanos Nestes compreendidos direitos sociais das personalidades políticas Das personalidades e políticos do ser humano No artigo 225, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado Bem uso comum do povo e é essencial a sadia qualidade de vida Impondo-se ao poder público e à coletividade o dever em defendê-lo e preservá-lo para os presentes e futuras gerações Com aspecto integrante e indissociável do ambiente em geral O meio ambiente do trabalho caracteriza-se como um direito fundamental na medida em que é indispensável para o alcance do direito à vida com qualidade Melhorou só um pouquinho, falta mais A lei 6.938-81 E o meio ambiente é um conjunto de condições, leis, influências, alterações e interações De ordem física, biológica, que permite a briga e rege a vida em todas as suas formas com aspectos integrantes E os índices indissociável do meio ambiente em que é indispensável para o alcance do direito à vida com qualidade O direito do meio ambiente O direito do meio ambiente pressuposto de exercer lógico dos demais e fundamentais O homem fez quem que é o homem fez quem quer sendo o direito à vida O objeto do direito ambiental Somente que aqueles que possuírem vida e mais ainda A vida com qualidade terão condições de exercitarem os demais direitos humanos neste compreendidos Os direitos sociais da personalidade e político do ser humano Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado Nem uso comum do povo essencial a sagia A qualidade de vida impondo-se do poder político e a coletividade O dever de defendê-lo Preservá-lo para presentes e futuras gerações O... 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 O...